Levar ou não os filhos para comprar o material escolar? Eis a questão e a pergunta. Uma dúvida cruel para os pais. É, bom, talvez tenha uma solução, tá, para essa pergunta aí. Economizar mesmo com as crianças junto pode ser uma boa ideia, já que os pequenos aprendem noções de economia já desde cedo. Vamos ver se a gente entende como fazer isso. Vamos lá. O Miguel analisa bem antes de comprar. O combinado com a mãe foi o seguinte. Mochilas e estojos novos serão comprados com o dinheiro da mesada. Isso porque ele não quis usar os mesmos do ano passado. Tinha que ser com o meu dinheiro que eu ganhei no Natal, da mesada, no dia das crianças, né? Muitos pais têm medo de levar os filhos para comprar material escolar. Isso porque as crianças costumam escolher só o mais caro. Cadernos, mochilas e estojos dos personagens da moda às vezes fogem do orçamento da família. A dica da presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Balneário Camboriú é estipular um valor total da compra com a criança antes de sair de casa. Assim ele fica ciente do quanto a família pode gastar. Pode ser negociado, pode ser conversado. Eu posso te dar o material escolar que você quer, mas você vai ter que dar o retorno nos estudos. Eu estou te dando isso, mas vamos lá, vamos cobrar alguma coisa deles, né? O que muita gente esquece é que dá para reutilizar material escolar de um ano para o outro. Apontadores e canetas, por exemplo, podem ser usados de novo, claro, desde que não estejam estragados. E aí, se você economiza de um lado, pode gastar mais de outro. Levar a criança para comprar material escolar pode ser uma maneira de educá-la desde cedo. Ensinar educação financeira. Como ela pode lidar com o dinheiro? Onde e quando pode economizar? O prazer de vê-los escolhendo material escolar é muito grande. Eles ficam muito empolgados, eles ficam alegres. É muito bom de se ver a reação deles comprando material escolar.